E tem novidade em Brasília. Na Semana da Pátria, o Panteão será reaberto ao público para visitação. O espaço fica na Praça dos Três Poderes e é de lá que está a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Hoje foi a cerimônia de reabertura, depois de cinco anos fechado para a reforma. A visitação pública começa a partir de amanhã. Quem vier até aqui ao Panteão da Pátria vai poder conhecer um pouco mais sobre os 20 novos heróis e heroínas da pátria. Pela primeira vez, duas mulheres estão nessa lista. A revolucionária Anitta Garibaldi e a enfermeira Ana Nery, que foi voluntária durante a Guerra do Paraguai. O líder sindical e seringueiro Chico Mendes, que morreu em defesa do meio ambiente, também foi homenageado. Além dele, o músico Heitor Vila-Lobos e o ex-presidente Getúlio Vargas, homenageado por causa da criação de leis trabalhistas. Para receber essa homenagem e ter o nome exposto aqui no livro de aço dos heróis e heroínas da pátria, o nome precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. O Panteão da Pátria foi um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, inaugurado em 1986, e fica aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília.